Segurado especial, quais são os requisitos para ter acesso aos benefícios do INSS? Produtor rural, tem que pagar o salário educação? Respostas para estas perguntas em instantes. Acompanhe o Paracatu Rural também pela sua Smart TV no YouTube. Inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Nós estamos no YouTube, é só pesquisar Paracatu Rural. Vai lá! Direito Agrário Os benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, são destinados a várias categorias de trabalhadores, inclusive para o trabalhador rural. Um deles é o segurado especial, que é aquele que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar na propriedade rural de até quatro módulos fiscais. Mas, afinal, qual é a maior vantagem de o produtor rural ser segurado especial? Quem responde é Carolina Melo, assessora jurídica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em entrevista à coordenadora de relacionamentos da CNA, Arlete Sales. Doutora, para a gente iniciar o nosso bate-papo, explica para a gente quantos tipos de segurados do INSS que podemos ter na área rural. Existem quatro tipos de segurados. O empregado rural, que é aquele que tem carteira de trabalho assinada pelo empregador. O contribuinte individual rural, que contribui diretamente para o INSS. O segurado especial, que não contribui diretamente para o INSS, mas deve comprovar atividade rural. E o boia fria. E quem pode ser considerado segurado especial? O segurado especial é aquele que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, com propriedade de até quatro módulos fiscais. Módulos fiscais é uma medida em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA. Essas informações estão disponíveis no site da Embrapa. A senhora falou em regime de economia familiar, mas o que vem a ser a economia familiar? Você pode dar alguns exemplos aonde ela se aplica? O regime de economia familiar é o exercício de atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento, tanto social como econômico, dessa família. É exercido em condições de dependência e colaboração entre os membros da família, sem a utilização de empregados permanentes. Um exemplo é aquela mulher que trabalha com o marido. Correto. Então, só para ver se eu entendi bem. Tem vínculo familiar e trabalha junto na propriedade para a própria subsistência, é caracterizado, então, regime de economia familiar. Isso mesmo. Perfeito. E, doutora, quais são as vantagens de ser um segurado especial? A mais importante é aquela que o segurado especial tem direito aos benefícios previdenciários sem a obrigação de contribuir diretamente para o INSS. Esses benefícios são aposentadoria por idade rural, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, auxílio maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão, entre outros benefícios. E para o segurado especial que quer se aposentar, que eu acho que essa é até uma das maiores dúvidas dos nossos produtores, é com relação à aposentadoria. O que ele precisa? Se for homem, ele precisa ter 60 anos de idade. Se for mulher, precisa ter 55 anos de idade, mas todos devem comprovar para o INSS no mínimo 15 anos de atividade rural. Mas fique atento. Para aposentadoria por idade rural e qualquer outro benefício previdenciário, o segurado deverá preencher um documento chamado autodeclaração. E ele também terá que ter documentos que comprovam a atividade rural, como, por exemplo, nota fiscal, certidão de casamento, título de eleitor, ITR, entre outros documentos. Então, além do preenchimento obrigatório da autodeclaração e de apresentar documentos que comprovem a atividade rural, tem alguma informação a mais que o segurado especial precise saber? Tem sim. Por exemplo, o valor da aposentadoria do segurado especial é de um salário mínimo, mas ele pode ser mais alto desde que ele contribua de forma facultativa para o INSS. Ele também pode exercer atividade remunerada por até 120 dias no ano civil, sem perder a sua condição de segurado especial. O segurado, que também trabalhou em outras atividades, como empregado rural, contribuinte individual e boia fria, pode somar esse período para a concessão dos benefícios previdenciários. Ele também pode contratar empregados para auxiliar na sua propriedade até o limite de 120 dias ao ano, ou seja, a quantidade de dias dependerá da quantidade de contratados. Por exemplo, um empregado por 120 dias ou dois empregados por 60 dias e assim sucessivamente. E aproveitando sobre esse assunto, a CNA realizou várias lives com especialistas na área previdenciária rural, que poderão ser acessadas no canal do YouTube da CNA. A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2185 de 2024, publicada no dia 9 de abril, trouxe uma importante mudança para o setor rural brasileiro. A explicitação de que o produtor rural pessoa física sem CNPJ não é sujeito passivo da contribuição ao salário e educação. Trata-se de uma contribuição social de 2,5% sobre a folha de pagamento dos empregados, destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública. A cobrança sempre foi alvo de discussões. De um lado, o governo defendia a necessidade de arrecadar recursos para financiar a educação básica no país. Do outro, os produtores rurais argumentavam que a contribuição era indevida, pois eles não se enquadravam na definição de empresa prevista na lei. O assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Juan Oliveira, fala em entrevista ao jornalista Bruno Amorim sobre a alteração trazida pela Receita Federal e que já entrou em vigor neste ano 2024. Vamos falar então aí de uma instrução normativa da Receita Federal que pretende aí beneficiar o produtor rural pessoa física, né Juan? Exatamente, exatamente. O que que dispõe essa instrução normativa? Ela diz que o produtor rural pessoa física sem inscrição no CNPJ ele não é sujeito passivo do salário de educação. O que que isso quer dizer, traduzindo? Que o produtor rural pessoa física não é obrigado a recolher o salário de educação. Basicamente, por que que essa instrução normativa, inclusive aqui a instrução normativa número 2185 de 2024, né? É relativamente recente. E ela só, na verdade, cristaliza algo que judicialmente os produtores rurais já haviam conseguindo, né? Ou seja, e essa instrução normativa já vem sendo também debatida em algumas decisões de tribunais, né? Isso, esse tema que foi objeto dessa instrução normativa, ele já vem sendo discutido há muito tempo, é. Qual que é o, digamos, o embrólio aqui? O salário de educação, a Receita Federal, ela exigia dos produtores rurais o recolhimento do salário de educação. E os produtores rurais sempre falaram, não, eu não sou empresa. Muito embora em algumas decisões a gente equipar o produtor rural à atividade de empresário, com a exemplo de, por exemplo, o produtor rural poder pedir recuperação judicial, isso não o faz de efetivamente uma empresa. E isso foi reconhecido já judicialmente, o STJ de longa data, Superior Tribunal de Justiça, de longa data tem o entendimento de que o produtor rural, pessoa física, sem CNPJ, não recolhe salário de educação, só aqueles que possuem CNPJ, porque a partir, digamos ali, da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas, efetivamente o produtor rural seria considerado empresa nesse caso. Então aí ele deveria recolher. E basicamente é isso, a instrução normativa, ela veio para trazer segurança jurídica para o setor, justamente reconhecendo esse direito que já era reconhecido de forma judicial. Então o efeito prático da instrução normativa é orientar os auditores fiscais a não mais autuar os produtores rurais, pessoas físicas que não têm CNPJ. Então a gente pode dizer que a CNA entende que essa instrução normativa da Receita Federal vai garantir aí trazer mais segurança jurídica para o produtor. Sim, 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 definitivamente. Então, Juan, só para a gente finalizar, daqui para frente o produtor rural, sem ser empresa que não tem CNPJ, ele não vai precisar pagar esse salário, essa contribuição salário-educação. Exatamente, assim, precisar ele nunca precisou, mas agora, digamos que está garantido e tem uma orientação para os auditores fiscais não mais autuarem esses produtores rurais. Sim, nesse sentido, sim. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você, Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2, 13, diz assim, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você. A Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus. E a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você. Deus também é por você. Romanos 8, 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las, se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece. Isso é graça. E Ele não te dá o que você merece. Isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não, não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim, Deus, obrigado, porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então, por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural